Conexão, Brasil-Portugal, MC Kai e DJ Aless. Ela falou que não ia sair, saiu, falou que não ia beber, bebeu. Olha o que que aconteceu, olha o que que aconteceu. Também falou que não ia dançar, dançou, falou que não ia sentar, sentou. Ei, concorrência, não precisa ter medo, basta ter respeito. Lourdo é o considerado, o considerado. Mexe, 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 mexe. A bunda dela mexe, 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 mexe. A bunda dela, 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 dela. Lourdo Ré, o Moral de Luziápolis. Ponto final. O Moral de Luziápolis. Ponto final. A bunda dela, 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 dela. Não basta imitar, tem que respeitar. Louro do Reggae, o colecionador. O colecionador. Dançou, falou que não ia sentar, sentou. Ela não se aguentou. Foi pra pista, se jogou. E quando toca, sabe aqui, tu sabe o que que acontece. E quando toca, sabe o que que acontece. A bunda dela mexe, 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 mexe. A bunda dela mexe, 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 mexe. Mexe, mexe, a bunda dela A bunda dela mexe A bunda dela mexe O Louro do Reggae O Colecionador O Considerado de Lusiápolis O Considerado de Lusiápolis Dançou, falou que não ia aceitar Sentou, ela não se aguentou Foi pra pista, se jogou E quando toca, sai daqui Tu sabe o que que acontece A bunda dela mexe A bunda dela mexe A bunda dela A bunda dela mexe A bunda dela mexe